Fala aí pessoal, ligado no canal Curiosidades do Futebol, ou como vocês preferem chamar, CDF. Hoje nesse vídeo falaremos do principal torneio de futebol do Sudeste Asiático, AFF Cup. Sim, Copa do Mundo acabou, 2022 está chegando ao fim, mas o futebol ainda não acabou. A ASEAN Futebol Federation Cup, também conhecida como Copa AFF, foi uma competição criada em 1996 e organizada pela Federação de Futebol do Sudeste Asiático, na qual envolve seleções de nações que fazem parte desta região. O torneio é organizado a cada dois anos, entre os períodos de novembro e dezembro, com exceção das edições de 2020, que aconteceu em 2021 por causa da pandemia da Covid-19, e com exceção de 2022, na qual a Copa do Mundo aconteceu entre os períodos de novembro e dezembro, e com isso a Copa AFF vai acontecer de dezembro até janeiro. O sistema da competição consiste em uma fase de grupos com dois grupos com cinco equipes cada um, somando dez equipes no total, onde os dois primeiros de cada grupo avançam de fase para as semifinais. Na questão de patrocínios, inicialmente o torneio era chamado de Tiger Cup, pois era patrocinado por uma marca de cerveja de Singapura. Depois passou a se chamar de AFF Suzuki Cup, pois era patrocinado por uma marca de automóveis do Japão, e atualmente o torneio se chama AFF Mitsubishi Electric Cup, pois é patrocinado por uma marca de carros elétricos, também de origem japonesa. O primeiro campeão foi a Tailândia, na edição de 1996, na qual eles são os maiores campeões da AFF Cup, com seis títulos, e é claro, os tailandeses são os atuais campeões. Em seguida temos a seleção de Singapura, com quatro títulos, o último título conquistado no ano de 2012. Logo atrás tem a seleção do Vietnã, com dois títulos, o último título conquistado no ano de 2018, e a seleção da Malásia fecha nossa lista com apenas um título, conquistado na edição de 2010. Uma coisa que eu acho curioso, é que na Federação de Futebol do Sudeste Asiático, a Austrália está afiliada à federação, mesmo não sendo do Sudeste Asiático, ou seja, eles podem participar da AFF Cup, mas que nunca chegaram a marcar presença na competição. Bem, ou os australianos não querem, ou eles têm pena de massacrar todo mundo nesta região, porque nem se unisse todos os países do Sudeste Asiático, acho que nem conseguiriam bater de frente com a Austrália. Lembrando que esta edição de 2022 da AFF Cup já está acontecendo. Você pode acompanhar os jogos ao vivo exclusivamente no canal oficial da AFF Cup. O link vai estar na descrição do vídeo. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se você gostou, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, e se puder, siga nossas redes sociais que estarão na descrição do vídeo. Até a próxima, falou! Tchau! 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 Tchau!